Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando a segunda parte da biografia de São José, escrita por Jean Dobrazinski. A segunda parte se intitula O Filho, capítulo 1, página 211. Naquele ano, Herodes tinha mudado tanto que se tornara irreconhecível. A cara se escurecera, pondo-se quase negra. O nariz, que assumira a forma de um bico de águia, parecia mais proeminente que antes, caindo sobre seus lábios, perenemente ressecados. Os olhos fundos, ardiam em contínua febre. As dores que agora o assaltavam eram insuportáveis. Eram como uma estaca cravada no corpo e que, por acréscimo, alguém fazia girar. Quando vinha um ataque de dor, nada era capaz de mitigar seu sofrimento. Outrora, podia dominar a dor. Agora, urrava, gritava, mordia os próprios lábios, até fazê-los sangrar e rasgava a roupa que vestia. Em seguida, ao afastar-se a onda dolorosa, o rei caía em um estado de total prostração. Herodes estava continuamente exasperado. Tudo o irritava. Desconfiado por natureza, atualmente via traições por toda parte. Não confiava em ninguém. Sobretudo depois que Salomé lhe contara as maquinações de antípatro com Feroraz. No momento, ele não fez nada para castigar os culpados. Mandou o feroraz regressar para Pereia, sob o pretexto do mau comportamento de Roxana com as filhas do rei. Quanto a antípatro, mandou-o para Roma. Enviou seus espiões atrás de ambos. Também mandou vigiar aqueles que, segundo lhe haviam informado, tinham algum contato com seu filho ou com seu irmão. Poucas semanas depois da saída de Feroraz, chegou a notícia de Gadara informando que o rei da Pereia estava gravemente enfermo. Herodes declarou que temia pela vida de seu irmão e, sem levar em conta seu recente desgosto e suas próprias dores, mandou que o levassem para a outra margem do Jordão. Levou consigo todo um grupo de músicos que tinham a ordem de tocar suas selvagens melodias beduínas ao lado do rei nos momentos em que era atacado pela dor. Não queria que as pessoas ouvissem seus gritos de dor. Entretanto, no dia seguinte à chegada de Herodes a Gadara, Peroraz morreu. O rei divulgou o boato de que seu irmão morreu envenenado e mandou fazer uma investigação. Roxana foi detida, assim como sua mãe, seu irmão e toda a corte da rainha. Roxana tentou suicidar-se, saltando pela janela, mas a guarda conseguiu impedi-la. As mulheres foram interrogadas e torturadas. O palácio retumbava com os gritos das mulheres e os uivos de Herodes. Roxana não resistiu às torturas. Soltou, salvou sua vida, lançando toda a culpa sobre Antípatro. Peroraz, confessou ela, por instigação de seu sobrinho, tentaria envenenar Herodes. Herodes, o veneno, foi providenciado por Dóris. Peroraz devia ter tomado esse veneno por descuido. Herodes perdoou a vida de Roxana e imediatamente fez dela sua amante. Desde então, acreditava em tudo o que ela lhe dizia. Qualquer pessoa que ela acusasse era considerada culpada. O corpo de Feroraz foi trazido para Jerusalém e enterrado em um suntuoso mazoaléu que Herodes mandara edificar para si mesmo, nas montanhas da periferia da cidade, perto da piscina das serpentes. O enterro foi solene e Jerusalém inteira foi obrigada a tomar parte dele. Ninguém se excusou. A presença de Roxana, ao lado do rei, causava o pavor de que todo aquele que não fosse visto no enterro seria acusada por ela de inimizade ao rei. Herodes fazia demonstrar seu desespero pela morte de seu irmão. Soluçava, rasgava suas vestes, mas ninguém dava crédito às suas lágrimas. Suspeitava-se de que, agindo assim, quisesse mostrar que nada tinha a ver com a conjuração. Os ataques de dor intensificaram-se ainda mais depois dos funerais. Manifestavam-se com tanta frequência que o rei teve de desistir de suas orgias e trancar-se em seus aposentos, aos quais somente Salomé tinha acesso. Os médicos insistiam para que ele fosse até as águas termais de Calirrói, situadas no outro lado do mar de asfalto. Realmente, a água trazida em barris proporcionou-lhe certo alívio. Então Herodes decidiu não regressar a Sebaste, mas viajar para as fontes de Calirrói. A corte começou a respirar aliviada. Naquele dia, Herodes jazia, estirados na cama, quando Salomé entrou no dormitório real. De pé diante do rei, dois formosos rapazes agitavam um incessório que seguravam nas mãos. O aposento estava cheio de fumaça aromática. Seu aroma apagava o fedor que o corpo de Herodes exalava continuamente e o levava à loucura. — O que queres? — disse ele, levantando a vista para sua irmã. — Tenho algo importante para te dizer. — Realmente importante? — Tu me contas umas bobagens. — Isso não é uma bobagem. Herodes gemeu com relutância. Fala. Chegaram a Jerusalém três estranhas personagens. Não vou perder tempo com qualquer imbecil que chegue aqui. — Mas escuta-me, são habitantes do reino dos partas. São sábios e estudiosos, ou talvez adivinhos. — Bem, e o que querem eles? — Não querem nada. Mas os espiões me informaram que eles fazem perguntas ao povo, no mercado, acerca de um suposto rei dos judeus, que teria nascido. Repetidamente, Herodes mostrou-se interessado nas palavras de sua irmã. Sentou-se na cama. Fora, despachou os jovens com um gesto. Fez um sinal para que Salomé se aproximasse e interrogou-a. — Por qual rei? — eles perguntaram. — Por qual rei? — Não se pode extrair muita coisa de seus mexericos. Os espiões não entenderam muito bem. Procuraram algum rei e perguntam por ele. As pessoas se juntam ao seu redor. Todos estão tomados de excitação. Sabes como são os judeus. Têm suas próprias profecias. Oxana certamente tinha comentado sobre um certo messias, esperado pelos fariseus. Sim, ela me falou. Pensei que não convinha que o povo escutasse semelhantes coisas. — Então eu disse a Boarges que procure por eles, cumprimente-os e diga-lhes que, já que chegaram a teu reino, tu mesmo estavas disposto a recebê-los e responder as suas perguntas. — Queres que eu fale com eles? — franziu a testa. — Se te sentes mal, delega para alguém. — Sim, mas me parece que tu és o único que saberia responder-lhes. — Por Hércules, creio que tens razão — reconheceu Herodes e coçava o peito com a mão. Refletia. — Dizes que eles chegam do reino dos partas? — Alguém deve saber quem eles são e quem os envia. — Sim, tenho de falar pessoalmente com eles. — Então compreendes? — Compreendo. — Os maus espíritos os trouxeram até aqui. — Onde se encontram? — Mandei que os trouxessem ao palácio. — Não devem perceber que estou doente. — Chama os serviçais e que eles tragam as vestes reais, joias. — Ai! — soltou subidamente um gemido de dor. — Está voltando outra vez. — Ai, ai! Apertou o ventre com os dedos. — Que dor! — gritou. — Caiu na cama, da cama para o chão. Revolvia-se tomado por contrações espasmódicas. — Choramingava, gemia, dava uivos. Os serviçais entraram precipitadamente. Odearam em círculo soberano caído. No entanto, ninguém se atreveu a tocá-lo. Os espasmos dolorosos duraram algum tempo. Por fim, desapareceram. Herodes jazia sobre o pavimento de mármore, igual a um trapo. Da boca entreaberta saía uma saliva branca. Tinha os olhos vidrados. Superando, porém, a fraqueza, fiz um sinal. Ergueram-no, sentaram-no em uma liteira e o levaram ao camarim real. Três personagens, vestidos com vestes amplas e trajando turbantes, fizeram sua entrada no salão do trono em passo lento, cheio de dignidade. Dois deles eram homens maduros, o terceiro era um ancião, cuja vista devia ser muito fraca, pois caminhava com passos inseguros, apoiado em um bastão e com o braço estendido para a frente. Aproximaram-se do trono. Saudaram com uma inclinação de cabeça, mas sem submissão. Deviam ser pessoas que gozavam de grande estima em seu país. Traziam uma roupagem rica, com um colar de ouro no pescoço. Eu te saúdo, rei Herodes, disse o que estava no centro. Parecia ser o mais jovem, mas provavelmente ele era, dos três, o de maior dignidade. Traziam um colar mais grosso e de mais peso que o dos seus companheiros e, nos dedos, caros anéis. Que o Senhor do céu e da terra, prosseguiu ele, o Santíssimo, o Eterno, Arrura Mazda, te cumule de bênçãos e de sua graça. Permita-me que te diga quem somos e a razão de nossa chegada ao teu reino. Chamo-me Baltazar e sou príncipe da estirpe dos Sassânidas e também um estudioso dos livros escritos por nosso santo mestre Zaratustra. Meus acompanhantes são insígnios sábios de nosso país. — Esse é o venerável Gaspar — apontou com a mão o ancião apoiado no bastão — conhecedor das vias misteriosas dos astros. E este é Melchior, ilustre e sábio, chamado por nosso soberano para compilar e reescrever o livro santo dos ensinamentos de nosso mestre, que foi destruído no decorrer das guerras com os gregos e, outrora, escrito com letras de ouro e em um couro de boi. — Cada um de nós vive em locais diferentes, mas nos encontramos e, de comum acordo, decidimos pôr-nos a caminho. Fez uma breve pausa. Herodes estava rígido, sentado no trono. E Salomé, colocando-se imediatamente às costas dele, era a única a notar seus lábios apertados, o tremor de sua face e os rios de suor caindo-lhe pelo rosto. O salão estava cheio de fumaça e de incenso. Por cima da cabeça de Herodes, ondeavam uns leques de plumas. A corte que reodeava o rei não era muito numerosa. Em Jerusalém, estavam apenas os que viajavam com Herodes e iam acompanhá-lo até Calirói. Baltazar prosseguiu com seu discurso. Tal como eu te disse, rei, o venerável Gaspar é quem acompanha com profundo conhecimento o caminho dos astros. Sua vista, reduzida para os assuntos terrenos, sabe perceber os sinais misteriosos que as estrelas deixam no céu. Foi ele o primeiro a nos falar da estrela misteriosa que apareceu no céu do ocidente. O sábio Gaspar realizou os cálculos e comprovou, ó rei, que a estrela brilhava em cima de teu reino. Entre os cortesãos, ouviram-se murmúrios. Mas Herodes continuava mudo e rígido em seu trono. Nós começamos, prosseguiu Baltazar, a buscar por uma explicação acerca da estrela nos livros de nosso Santo Mestre. Aqui, o venerável adulto Merkior deu provas de sua ciência. No livro que ele estava restaurando, encontrou a notícia de que no final dos tempos dos homens aparecerá Saoshianti, ajudante do divino Ahura Mazda, com o nome misterioso de Akaswat Eretta, isto é, aquele que é a essência da verdade. Uma nova estrela anunciará sua vinda. Ao confrontar esta notícia com a descoberta do venerável Gaspar, chegamos juntos à conclusão de que tinha chegado o momento e nascer aquele que o livro anunciava. Portanto, decidimos tomar o caminho e encontrar o recém-nascido. E, efetivamente, a estrela nos ensinava o caminho. Contudo, quando cruzamos o rio que separa o rei e o reino do grande deserto, não podemos continuar guiando-nos pela estrela. Ela brilha, mas não nos mostra com clareza a cidade onde nasceu Askuat Eretta. Por essa razão, viemos até Jerusalém, que é a cidade santa de teu reino, e tem, segundo dizem, o templo mais formoso já levantado para o Altíssimo. Ali, queríamos tomar conhecimento do restante. Perguntamos às pessoas, mas ninguém nos soube responder. Nem mesmo viram a estrela. Já estávamos cheios de desânimo quando se apresentou o teu cortesão, ó rei, e convidou-nos ao teu palácio. Apresentamos-nos alegremente diante de ti, convencidos de que nos dirás onde e como temos de procurar o recém-nascido. Como rei desta terra, conheces, sem dúvida, o local onde nasceu aquele que será rei dos reis. Herodes sobressaltou-se ao ouvir as últimas palavras de Baltazar, como se estas o despertassem de um sono. Perguntou, e sua voz, saindo por trás dos dentes cerrados, ressoou como um grasnido. Como disseste, príncipe, rei dos reis? Tal como disseste, rei. Cada reino tem apenas um rei. Nem sempre, rei. Existem reis, e sobre eles, outros mais poderosos. O livro santo de nosso mestre ensina, que é Asquat Eretta, será rei sobre todos os reis da terra. Ele fará com que se cumpra a vitória definitiva do eterno Arrura Mazda. A voz, crocitante de Herodes, ressoou de novo. Não conheço vossa fé, veneráveis senhores. Não estou enterado do nascimento que mencionais. Talvez vos tenhais equivocado acerca do país em que buscais por vosso Asquiuata Eretta. Os poetas dizem que o imperador romano é o anunciado pelas antigas profecias, aquele que trará uma era dourada de paz e felicidade. Mas não quero afastar-vos de vosso caminho, doutos varões. Deveis convencer-vos, por vós mesmos, de que estáis na direção correta. Interrompei por um momento a vossa busca e aceitai a hospitalidade em meu palácio, e eu consultarei os sábios de meu país. Talvez eles possam indicar-vos alguma coisa. Meu filho Felipe, cuidarás de vós, e estou certo de que aqui nada faltará que possa alegrar o vosso espírito e o vosso coração. Descansai de vosso longo caminho. Dentro de um ou dois dias, eu vos comunicarei aquilo que os sábios judeus tiverem descoberto. Filho, chamou com a mão, encarrega-te de nossos veneráveis convidados. Cumprimentou com a mão, em sinal de despedida, enquanto os viajantes se inclinaram de novo com dignidade. Saíram em companhia de Felipe. Quando se fecharam atrás deles as grandes portas do palácio, Herodes soltou um grito parecido com um uivo de um lobo e caiu do trono sobre o pavimento. Uma dor terrível, lacerou suas entranhas com tenazes de ferro. Então, aqui termina o primeiro capítulo da segunda parte do livro sobre São José. E aqui nós vamos passar alguns capítulos tratando dessa questão dos seis magos e o encontro deles com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o nosso autor vai nos dar uma perspectiva romanceada desses sábios que estão à procura do menino de Jesus. E o autor aproveita para nos dar uma ideia de como é que estava o rei Herodes. Porque suas decisões afetarão profundamente a vida do menino de Jesus e da Sagrada Família. Obviamente. Então, a decadência física de Herodes fica claro na descrição. a corte de Herodes. Já nós temos uma certa ideia porque o autor já nos vem informando sobre os desenvolvimentos da corte. Aqui aparece e já apareceu em outros capítulos a influência das mulheres na corte. E aqui a mulher do seu falecido irmão Roxana se transforma naquela toda poderosa cortesã de quem todos tinham medo porque qualquer coisa que ela dissesse a Herodes seria tomada por ele como verdade. aquela mulher que se parece com outras figuras que nós vamos encontrar na vida na história da igreja inclusive determinando destinos martírios e destinos dos nossos santos que é a Roxana que nessa breve nessa final de vida de Herodes transforma na toda poderosa do palácio. Então isso é uma uma visão que a gente pode ter dessa vida palaciana que nos evangelhos tem apenas vislumbres dessa vida e terríveis vislumbres. o outro Herodes o que vai interrogar nosso senhor Jesus Cristo quando Pilatos envia nosso senhor para o governador da região com Herodes outro Herodes nós vimos sabemos o comportamento de nosso senhor quando ele entra em contato com esse com o palácio com a corte desse Herodes desse outro Herodes e aqui ele faria a mesma coisa com esse Herodes ancestral ele ficou calado o verbo Herodes essa essa corrupção da corte a corrupção moral conseguiu fazer com que o verbo de Deus ficasse calado que coisa extraordinária o verbo que tudo criou o verbo que desceu para nos redimir perante essa alma de Herodes que ele criou ele não emitiu nenhuma palavra nenhuma palavra só um dos silêncios de nosso senhor nas escrituras uma coisa tremenda uma coisa tremenda então essa corte é o mesmo Herodes que que mandou decatar o São João Batista que hoje nós comemoramos a festa para agradar uma mulher não esqueçamos para agradar uma mulher ele ofereceu a cabeça de São João Batista para essa mulher então essa era a corte mesmo a corte degenerada que vai agora decidir uma série de coisas que que vai colocar que vai impactar a Sagrada Família de forma total total são as causas segundas as pessoas então Deus está agindo embora no mundo embora encarnado Deus está agindo a partir ou por meio das causas segundas então Herodes é uma dessas causas segundas que vai impactar a vida da Sagrada Família e também veremos como que os três reis magos chegarão até até o menino Jesus está certo então eu gostaria de saber se há alguma observação ou comentário de vocês que estão me ouvindo o professor opa tudo bom bom aqui o livro lá da história dos hebreus do padre do exército ele cita também que grande ele é muito grande e ele vai falando a decadência moral espiritual de todo mundo ali inclusive da classe religiosa ali envolvendo já com essas hipnoses com feitiçarias e aquela consequência natural daquilo que quando a parte espiritual ela cai vai cair em tudo as famílias estão caindo a sociedade a política enfim vai cair em tudo então Herodes aí é só é um um retratinho disso está bem semelhante com muita coisa que a gente ouve falar desses governantes esses lugaristas celebridades isso é a mesma coisa se você comentar um pouquinho mais sobre isso porque eu mesmo só foliei essa parte mas os pedacinhos que eu fui podiando eu tenho de virar o estômago então se você quiser falar mais alguma coisa não eu inclusive não li eu só conheço a obra de José por referências mas é curioso o que eu acho curioso mesmo é o as similaridades das decadências né é de moral espiritual em em qualquer época né o a gente conhece muitos fatos né porque tem conexão com a história da igreja foi a decadência do império romano né que também é da mesma forma é a decadência moral ela antecede às vezes por muitos séculos né a decadência econômica a decadência do poder militar por exemplo né o porque a quando um império é muito poderoso é ele tem uma certa massa né que está em movimento e que é difícil parar né é como se você pegasse um caminhão em alta velocidade desligasse a energia dele né desligasse ele ele vai continuar andando por muito tempo né sem energia nenhuma né por causa da massa dele né da energia que ele tem ali na massa na física a gente chama isso de quantidade de movimento né massa vezes velocidade é há uma há uma coisa similar né no poder humano né é e que é essa os sinais né de decadência eles vão aparecendo mas o império quanto maior é mais difícil de 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 cair definitivamente né então foi assim com o império romano né e por isso nós temos tantas histórias né tantos relatos dessa queda progressiva é do império romano é por causa dessa degeneração moral espiritual né e e Jesus nasce é num período desse né na judeia o período era de paz né não tinha guerras na judeia mas Jesus nasce numa numa encruzilhada da história né e e claro que deve ter sido projetada por ele né para que é veja ele nasce algo de quatrocentos anos antes do colapso né do império romano e nasce justamente para preparar o mundo né para esse colapso e para a ascensão é da sua igreja né é na mesma Roma é que era sede do império romano né então é mas é do ponto de vista humano né é muito interessante é historicamente falando né que humanamente é muito da da engulho mesmo é você vê os 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 cortesãos né sendo se entregando a esse tipo de coisa você falou gnose né aqui tem uma na descrição que eu fiz tem uma tem um vislumbre de gnose né é quando a a Salomé tá falando sobre esses reis para Herodes ela cita eu vou ver se eu acho aqui ela cita é adivinhos alguma coisa assim em um contexto é qualquer aqui né adivinhos né é adivinhos nós temos hoje né adivinho é essas cartomantes né as cartomantes as cartomantes são adivinhos né é outra coisa muito famosa naquele tempo era era a a a quem quem sabia fabricar veneno né pra envenenar as pessoas né é mas todos essa esse pessoal eles trabalhavam como que o centro espírita trabalha hoje né é poções mágicas é essas 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 madames que que é anunciam né que vão jogar cartas trazer o seu amor de volta é bom isso tudo aí existia nessa época né nunca deixou de existir na verdade é mas é isso é uma é um sinal da corrupção moral do povo né é porque se isso existia é porque as pessoas consumiam esse tipo de coisa né pagavam essas pessoas pra 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 fazer essas coisas né e hoje é não é diferente né hoje não é diferente é são as mesmas coisas a adoração desse pessoal é por por adivinhos por mágicos por por é é sessões espíritas sessões satânicas é conjuração de forças espirituais para que elas realizem certas coisas na terra né então toda elite globalista que não tem mais nenhum norte moral ela se corrompe exatamente pelas mesmas coisas que corromperam todas as elites do mundo são as mesmas coisas não são diferentes né é sodomia né é é a exageros sexuais é invenções dos mais é nojentas né é a sangue sangue de bebês sangue de animais é cultos dos mais exóticos né é então a a a corrupção moral é como eu disse antecede pode anteceder em muitos séculos a decadência né e é o nosso caso né e a decadência é certa né no nosso caso e como foi nos casos anteriores é no caso anterior a decadência é do império romano coincidiu com a ascensão da igreja né mas veja mesmo a ascensão da igreja né não evitou séculos e mais séculos de sofrimento terrível é para os súditos do império romano né a igreja só conseguiu o sucesso no renascimento no verdadeiro renascimento do mundo né foi no século 10 11 né quando a igreja conseguiu só erguer a civilização ocidental e dar uma base para ela de sobrevivência institucional é de ensino de produção de alimentos que pudesse que pudesse que pudesse fazer com que as artes se desabrochassem né o gótico surgiu nessa época o gregoriano explodisse com música as artes plásticas todas reemergissem né mas foram dos 5 do século 5 ao século 10 9 talvez 8 começou a ressurgir foram 4 5 séculos de muita de muito sofrimento né para e vai acontecer a mesma coisa agora a humanidade acha que tem um poder enorme de evitar o sofrimento não não terá não terá não terá e eu não sei o que Deus está guardando para nós né quantos séculos nós vamos sofrer é mas os impérios estão ruindo né nós vemos situações de prelúdio disso quanto tempo vai 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 durar essa esse declínio a gente não sabe para chegar na queda né mas moralmente você não pode mais esperar nada de nenhum é nenhum país do mundo nenhuma potência do mundo porque estão todas é todos lá em cima né então aqui na 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 corte de Herodes essa corte é é típica né claro aqui nós estamos falando da periferia do Império Romano né essa corte é a periferia do Império Romano mas reproduz né tá em contato com Roma tá reproduzindo tudo né mais uma corrupção que já havia séculos né da religião da religião judaica né da queda da queda da Babilônia foi a prefiguração da queda do dos hebreus judeus a prefiguração da queda do Império Romano né e aí acabam prefigurando a nossa queda também agora o interessante é o seguinte junto com a queda depois e a consequência né depois de Grosalém foi seteada morticinho danado os judeus foram dispersos né essa queda aí a igreja só conseguiu né ter um pouco de sossego depois que os bárbaros foram convertidos né igual diz um quer dizer isso aí não é difícil da gente observar tem um canal que eu pus enquanto eu tava mexendo aqui nas coisas ele o sujeito falando ele lida mais ou menos com história de de guerras de guerreiros ele falou bom e aí os vikings fizeram faziam isso aquilo aterrorizavam a Europa e aí sabe quem é que destruiu os vikings Jesus eles se converteram se estabeleceram o pará de ficar saqueando matando e fazendo acontecendo isso vai levar uma vida decente civilizada né pronto é mesclado com as populações locais onde eles vieram eles começaram a tomar jeito de gente pronto né então a consequência a consequência disso aí tudo que a gente vai vendo alguns impérios caem outros se levantam caem esses impérios ocidentais propositalmente pelas mãos dos mesmos que julgaram o império romano no chão e aí sobe aí subindo aí a China com toda sua impiedade total falta de escrupos né os outros não tinham escrupos mas eles ainda tinham ainda algum escrupo é por causa que era resquício das virtudes cristãs exatamente a China nunca foi cristianizada né nunca tentaram né inclusive São Francisco Xavier né isso o trabalho que tinha sido feito por exemplo né nesse tempo de cristianizar o Japão a China a Índia né se a Índia não tivesse passado para as mãos ingleses e outras para a África né até grande parte do sul da África né se os países tiverem sido um pouco mais espertos né eles teriam tornado aquela parte do sul da África ali falante de português tendente ao ao catolicismo a própria Índia porque os ingleses eles chegavam nos lugares simplesmente nós aqui vocês aí nós aqui vamos levar nossa vida e vamos né interferir na sua vida religiosa pelo contrário vamos aproveitar dela para poder dominar vocês né e eles não tinham nada também de interessante oferecido no campo religioso né é os africanos não eles tinham que ser convertidos mesmo é eles não ofereceram nada para os africanos nada para os indianos quer dizer onde os portugueses puderam chegar ainda há até hoje indianos que falam alguns dialetos portugueses há indianos católicos até mesmo em alguns trechinhos na China e aí a gente vê né como é que a verdade foi que a Piroto usou especial conhecimento para tomar isso nas mãos das pessoas certas para poder simplesmente manter a coisa do jeito que ele queria né mas quer dizer que você acha que se o Brasil fosse colegializado pelos ingleses não seria melhor não como o pessoal está falando aí o pessoal que é ironic mode oi a gente vê pessoal de conversa com esse gesso olha a Nigéria olha a Jamaica vamos pegar vamos pegar a França olha o Haiti olha que beleza que é o Haiti quer dizer o ambiente entregue a fixaria hábitos culturais curiosos culturais morais decadentes vai cair em tudo junto né o Brasil mesmo é uma história dessa foi deixando de ser católico né virou como dizem esses bestas aí no YouTube como é que é cristão conservador e de direita aí sim cristão agora vai agora vai aí tu pensa assim a decadência moral se acelerou com a retação do verdadeiro catolicismo catolicismo de mentira aí parecendo né a religião dos hebreus aí nessa época né uma religião de fachada porque o resto do pessoal estava pegando o pessoal o mais instruído que deveria instruir o pessoal estava levando o pessoal com o paganismo é então o protestantismo aqui liberalismo é a imitação do pior do que os americanos tem né por exemplo a gente está vendo hoje o egoísmo né das pessoas é uma parte deles mas ninguém pensa assim olha o pessoal lá é mais egoísta é mais egocêntrico mas em se tratando de comunidade de cidade de bairro de pátria eles eles se unem não são egoístas do tipo eu e minha vida reacidane eles não são assim não isso não mostra eles pegam o pior que tem o egoísmo individual reclama a gente já foi testemunha até o colar disso mas se tratando de de espírito coletivo comunitário são muito mais unidos do que por exemplo aqui aqui na base do dane-se as ruas dane-se o lote vago vira depois de lixo né meu eu e aí só pensa nisso aqui em Brasil atualmente né meu filho está passando a perda o problema dele está assim saltado ha 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 daqui a pouco o assaltante assaltou o vizinho está me assaltando também o cérebro o QI é de macaco né já viu aquele QI de 83 calcularam que mais ou menos dois terços tem o QI de macaco para baixo é isso mesmo aqui não tem não tem mais jeito não aqui já é vai ser disso aqui é aqui aqui é nós temos a intercessora no céu muito poderosa né que é a nossa senhora parecida vamos ver não acabou só por causa disso também né é de vez não né é quase no local de tempo você sabe que no Brasil tem umas coisas muito interessantes né enquanto nós temos esses é é esses nojentos desses tais conservadores brasileiros né é por aí é eu fico tão impressionado agora por exemplo que estava havendo na discussão desse projeto de lei sobre o aborto no Brasil eu falo assim não tem jeito não tem jeito é assim aqueles que poderiam discutir da melhor forma possível estão completamente perdidos ou perdidos ou sendo desonestos né é então assim é uma coisa e as pessoas as melhores pessoas da sociedade ainda pensam o seguinte é que a saída para essas discussões morais é a saída política e isso é que me dói no coração sabe porque eles não percebem o que você falou os vikings pararam de invadir de matar quando eles foram convertidos a questão do aborto é a questão de conversão não tem jeito é a questão moral religiosa espiritual não vai ter lei não vai ter nada que vai segurar esse negócio não entendeu aí tem esses movimentos pró-vida pró-não sei das quantas ai Deus a gente tinha que estabelecer um movimento pró-vida eterna é tem que ser eu brinco com uma pessoa que nossa conhecida que o pessoal tudo pró-vida na verdade tem muita gente que é desprovida exatamente ótimo ótimo né você vê lá um ocidentino você é pró-vida você é pró-vida ai que bonito incrível até o fulano fala com elas aí ah minha filha você é uma desprovida de conhecimento só isso você vê se um católico verdadeiro se aceitar o adjetivo pró-vida já é um absurdo como assim porque esse adjetivo esse adjetivo é um escárnio se o pró-vida foi esse que está aí andando pela rua escárnio nós somos pró-vida eterna tem que ser pró-vida eterna é professor uma outra coisa também que teve tem gente há muitas pessoas que colocam isso alguns exorcistas outros que nem cristãos são eles creem uma espécie de também justamente por causa dessa apostasia generalizada uma espécie de possessão diabólica coletiva inclusive por exemplo você citou aí as advinhas as as de saris que aliás eu já até já disse em outro lugar que tem uma tinha um ex-aluna minha que ela falou que do outro lado da rua tinha uma casa de uma macumbeira falou que só dava caixão político empresário a dois quaternões daqui de casa tem uma muito famosa é mesmo é esse esquema assim carrão mercedes-benz é carro vagabundo lá é velocípedes lá né é pensa bem é pois é tem por causa dessas práticas teve vezes e já assisti também alguns relatos é do tal do punk né que é ele uma vez um baterista brasileiro acho que eu contei também aqui que ele foi a Angola mostrar as as novidades da grande música brasileira começou a fazer a batidinha lá o sujeito falou para para que isso agora essa batidinha aí é uma batida que o pessoal é mas é pessoal ligado né faz para poder invocar demônio e demônios é esse tipo de demônio é um demônio que costuma possuir as mulheres dá nelas uma loucura deixa as mulheres completamente enlouquecidas em questão de sexo por exemplo por exemplo e os costumes e daqui a pouco elas estão voando aqui em cima de qualquer um aqui inclusive em cima de nós aí ele se deu conta ele estava relatando que o negócio é feio e outros e outros elas estão fazendo a mesma coisa então até essas porcarias eu estava comentando um dia com a Paula né observando certos comportamentos as pessoas hoje estão sem limites os homens estão sem limites as prisões já dizem isso né a quantidade de gente mal comportada mal de maus custodos que a gente vê para todo lado mas em especial essas mocinhas de hoje então não tem limite nenhum elas não entendem a palavra audiência dever o dor nada completamente entregue a natureza mais baixa é isso é verdade era isso que eu ia acrescentar é algo mais do respeito né obrigado por isso de nada essa questão do do batuque da umbanda né isso já isso é conhecido inclusive na é na antropologia né tem um antropólogo aqui que veio para o Brasil e fez muito trabalho nesse negócio de umbanda né e é isso é é verdadeiro né essas possessões que há né aliás o o espiritismo há um treinamento né para você ser possuído né ele chama lá no espiritismo de é desenvolver a mediunidade desenvolver a mediunidade é você treinar para ser possuído né é uma coisa terrível isso né e as pessoas vão alegremente para esse tipo de coisa né então é a a essas 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 ondas né nós sabemos onde elas vão dar né essas ondas de descenso espiritual e moral né a gente sabe onde elas vão dar né isso no mundo moderno começou mais ou menos no ápice da cristandade que foi no século 13 que ela estava no no ápice da montanha e decidiu descer né a civilização decidiu descer daí e e está descendo né então as o que hoje há no mundo é é uma imoralidade uma amoralidade é impressionante da qual nós vamos é decair agora como os os reinos né decaem né os reinos da terra sempre decaíram dessa mesma forma né uma uma um distanciamento né do cristianismo cada vez maior né e e uma mesmo é é curioso né porque nós estamos vendo isso o mundo está se distanciando do cristianismo é e a própria igreja né está se distanciando do verdadeiro cristianismo né então é uma coisa é terrível né é enfim é o que nós temos é estava vendo um um cortezinho uma entrevista daquele presidente do El Salvador né o Bukele isso o Bukele sei lá bom ele falando uma coisa interessante que eles prenderam né os vários bandidos aquelas máfias salvadoreis só 70 mil pois é é uma cidade né de gente então ele citando por exemplo um pistoleiro lá do grupo lá um dos grupos que ele recebeu uma ordem lá pra matar né adiantando um pouco o assunto que em breve vai estar entrando aí matar crianças bebês mas ele falou assim não eu mato pra outros homens pra garantir território né ou seja tomar as bocas né pra poder garantir aqui isso é mas isso aí não isso aí já é demais por que eu deveria matar bebês que é o qual perigo que eles fazem né o indivíduo que mandou falou assim olha a besta mandou matar as crianças porque daí que sai a nossa proteção né entendeu então é tem muita tem muita coisa aí desses governos dessas quadrilhas de bandidos agora mesmo né que é garantido e instruído por gente a gente não fala nem lá de cima a gente fala lá de baixo ah sim é não isso não tem dúvida essas essas ligações extremas com o mal é hoje estão muito claras né estão muito claras né é é enfim recentemente um repórter da Globo parece que no ar né admitiu que quem manda no Brasil é o PCC né sim exatamente é todo infiltrado já para todo lugar economia e um monte de lugares é e se você vai para o PCC você vai para certamente para a Macumba né sim tem o mesmo sistema né com certeza você vai para a funk você vai para tudo é por isso que esses políticos tem uma verdadeira ideia fixa a respeito de liberar aborto e liberar droga né é é um é um sacramento demoníaco é sacramento né é do Moloch né é é um sacramento demoníaco nem dúvida exatamente um padre exorcista falou não sei o que é aquele padre é rico ele falou que a cada aborto que acontece a cada morte de um inocente porque tem também os raços de crianças para ser sacrificadas em mais demônios são solto de inferno é o que Deus permite a gente da adopção das pessoas a gente afastou dele agora não adianta não adianta o pessoal falar Deus vai deixar Deus vai permitir mas o dia está lá fazendo tudo aquilo que Deus não quer não adianta eu agir como responsável um playboyzinho não eu posso arrebentar o carro aquele Porsche não tem problema não papai paga outro né tem que ter um também chamado das pessoas para a responsabilidade da vida dos escritórios pelo menos aqueles que tem algum conhecimento disso né é e não usa né tem conhecimento e não usa é verdade então é pessoal mais algum comentário hoje nós estamos comemorando a festa do grande precursor né João Batista que perdeu a cabeça por causa dos caprichos de uma mulher impressionante isso né e vai se repetir tanto na história né é do homem imagino que essas ministras tem pra nos dizer nesse dia né é então Deus lhes pague a presença paciência os comentários observações é um todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São João Batista rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Amém